Opa! E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai estar analisando a nova evolução que chegou da Pain, nessa atualização que aconteceu hoje, de 1º de abril. Então, bora lá conferir essa evolução da Pain. Bom, a Pain, ela ganhou evolução. Na sua evolução, ela fica com super power e ela deixa de ser suporte. E ela vira um personagem de damage. Como vocês podem estar percebendo aqui, ela deixa de ser suporte e vira ground, que seria personagem de dano. A minha tá no level 55. Esses aqui são os status dela. Ela tem cosmético. O cosmético dela é bem legalzinho, bem top, bem maneiro. Ela ganha duas categorias novas na sua evolução. Corrupted Saver e também a Wicked Power. Outra coisa, com sua evolução, vocês podem estar colocando ela 5 estrelas no level 55 e podem estar trocando aqui os status dela. Aí, quando vocês trocarem para a primeira forma dela, que é ela suporte, ela vai estar no level 55, 5 estrelas, e com os status trocados. Basicamente, sua Pain vai estar mais barata e ela vai curar mais ainda a sua base. Bom, mas o foco de hoje é a gente estar testando aqui essa nova evolução da Pain. Se ela vale ou não vale a pena de ser usada. Então, bora lá para a partida para a gente estar testando ela. Bom, chegamos aqui na partida. Vamos aqui colocar ela. Ela não é muito cara de estar se colocando. Ela custa 1.700. E dá para colocar 3 delas no campo de batalha. Vamos, então, conferir a animação do seu ataque. Beleza. Deixa eu expectar ela aqui. E vamos ver. Ela está com o lixeiro do inimigo. Seu próximo ataque é em círculo também. Um mordeiro até aqui bem pequeno. E ela começa com stun, galera. Ela não começa com super power. O super power, ela só ganha mais lá para frente nos upgrades dela. Vamos, então, ver aqui a sua animação de ataque. Ela invoca um instilling e taca o quê? Ela invoca um instilling e taca um F. Um F no inimigo. Muito top. Vamos ver aqui. Ela já ganhou uma habilidade. Essa habilidade dela, gente, basicamente, ela faz a mesma coisa que a Pain. Claro que ela não cura a base como a Pain, mas ela tira o stun dos seus personagens. Remove debuff. E também tem um outro adicional da habilidade dela aqui, ó. Power Up. Aumente o seu ataque em 30% e a chance do super power também, em 30%. Requerimento. 150 milhões de total de damage. Então, basicamente, ela vai aumentar o seu damage em 30% e também vai aumentar em 30% a chance do super power pegar no inimigo. E, nisso daí também, ela vai remover o debuff dos inimigos, que é o stun. Vamos ver aqui. Ok. Deixa eu usar a habilidade dela aqui. Ah, não. Preciso de damage ali. Eu esqueci. Ó, aqui ela ganhou super power já. O super power, ele tem 50% de chance de estar pegando no inimigo. Então, com essa habilidade aqui, o super power fica com 80% de chance de estar acertando o inimigo. Vamos, então, aqui, colocar ela no upgrade máximo. Então, ela ficou com 1.240.000 de damage, 140 de range, atacando a cada 7 segundos. Então, bora formar a damage aqui com ela, para a gente estar utilizando a habilidade dela. Eu vou formar a damage aqui com ela rapidão e eu já volto com vocês. E, bom, pessoal. Formou a damage aí que ela precisava formar. Foi bem fácil de estar formando. E agora a gente pode estar usando aqui a habilidade dela. Vamos lá, então. E, com a habilidade dela, ela fica com 1.610.000 de damage. Dá para deixar aqui a auto-habilite. Vou deixar. Como vocês puderam ver, pessoal, quando ela ativa a habilidade dela, ela solta um poderzinho aqui. E esse poderzinho aqui, ele tira o stun dos nossos personagens. E, bom, pessoal. Nessa daí é a Pain. Dá para eu colocar 3 dela no campo. Ela tem super power. Tem essa habilidade dela aqui, que é muito boa. Buffa o damage dela em 30%. E também buffa o super power. A chance do super power pegar no inimigo em 30% também. E, enfim. Vou colocar aqui o buff de range. Dá para a gente ver aqui quanto de range que ela ficaria com o buff de range. 196 de range. Um ótimo range. Excelente range. Muito bom. Vamos ver aqui, então, com o leader. Ou com o buff aqui do leader. E, com o buff do leader, ela ficaria com 2.480.000 de damage. Com a habilidade dela ativa, com o buff de leader, com o buff da idol e com o buff do Merlin. Esse daí é o máximo de damage que ela poderia ficar. Claro que ela teria mais damage se eu tivesse trago o Naruto. Mas, como eu sei que a maioria do pessoal aí não utiliza muito o Naruto para buffar o personagem. Prefere levar uma idol da vida. Então, eu preferi trazer a idol aqui. E, bom, pessoal. Essa daí é a Pain. Uma ótima personagem, tanto para damage quanto para suporte, até. Porque tem algumas fases que a gente precisa tirar o stun dos nossos personagens. Mas, a gente não precisa que ela cure a nossa base. Para algum andar do abismo, para caso tivesse algum boss e algum andar no abismo que desse muito stun, mas que não desse dano na base, ela vai ser bem útil para essa situação. Ela dá um ótimo damage e também tira o stun dos nossos personagens. E, também, para quem não quiser estar utilizando ela como damage aqui, vocês podem estar utilizando ela na primeira forma dela. 5 estrelas com 11 estados trocados. Porque ela fica muito boa. Então, é isso, pessoal. Isso daí era tudo que eu tinha para falar da Pain. Uma ótima personagem, tanto para damage quanto para suporte. E, pessoal, não se preocupem que eu vou estar postando amanhã um vídeo fazendo uma review dessa atualização. Eu só não postei hoje porque hoje eu estou meio apressado aqui. Não tive muito tempo para mexer na atualização. Então, eu prefiro aprender um pouco mais sobre essa atualização. Pegar alguns personagens para ter uma melhor visão da atualização para que eu traga um vídeo bem completo para vocês. Mas, então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima live ou numa próxima oportunidade. Falou, pessoal. E fui! Fui!